Mercado Livre de Energia. Mercado Livre de Energia existe desde 1995, ou seja, há 24 anos, e foi implantado com o propósito da livre concorrência. O cliente passou a escolher seu fornecedor e deixou de existir a obrigatoriedade de compra de energia do distribuidor local. Você sabe com antecedência o valor da energia que irá pagar no ano 1, 2, 3, 4 e 5, e que a mesma será corrigida pelo IPCA, ou IGPM. Chega de surpresas. O Mercado Livre de Energia é bastante dinâmico e, para tanto, você precisa de uma empresa especializada para tratar desse assunto. Você, empresário, tem que se preocupar com o seu processo produtivo e não perder tempo em entender como calcular uma conta fatura de energia. Cada especialista na sua área de atuação. Atuação, vantagens, redução de custo com energia, negociar preços, prazos, indexadores, adquirir energia de fornecedor confiável e que garante o menor preço. Você escolhe quem será o seu fornecedor de energia. O custo com gestão, representação, serão pagos com valor economizado, ou seja, não terá nenhuma despesa adicional. A Confidence Energy é uma empresa especializada na gestão e representação e trará a você, empresário, toda a comodidade. E, no final de cada mês, você receberá diversos relatórios que trarão uma visão geral de como foi o desempenho de sua empresa. Exemplos. Comparativo entre Mercado Livre e Mercado Cativo. Análise completa de sua conta, nota fiscal, com informações de pontos de atenção. Um verdadeiro raio-x. Análise dos contratos com a distribuidora e comercializadora. Conferência das notas fiscais com emissão de e-mail, autorizando ou não o pagamento. Todo apoio junto à distribuidora, comercializadora, secretaria estadual, ANAEL, CCEE e etc. A Confidence Energy, através do seu fundador, atua nesse setor há mais de 35 anos e com experiência no Mercado Livre, desde a implantação, em 1995. Não perca mais tempo e dinheiro. Ligue para a Confidence Energy. Destacando ainda, no Mercado Livre, você não paga bandeira tarifária e não participa de todo o reajuste tarifário. Não perca mais tempo e dinheiro. Ligue agora para a Confidence Energy ou envie um WhatsApp que eles entrarão em contato. Você, que já está no Mercado Livre e gostaria de conhecer nosso trabalho, também pode encontrar o contato que está na sua tela e entrar em contato com a Confidence. Será oferecido para você o trabalho diferenciado com diversos relatórios e trará a você, empresário, uma visão geral de sua empresa no que se refere à energia elétrica. Venha conferir na tela o contato para você já pedir aí a sua avaliação. O endereço da empresa que fica em Piracicaba, na tela para você, Rua Manuel Ferraz Arruda, Campo 565, Sala 3233, Bairro Cidade Alta. Piracicaba Shopping Cidade Alta, Confidence Energy. Rua Manuel Ferraz Arruda, Campo 565, Sala 3233, Bairro Cidade Alta, Confidence Energy. Vamos lá! Obrigado.